Eu espero pra vocês Fala galera do Youtube, beleza? Canal MyPES na área Mais uma vez aí chegando com tudo Uma gameplay aí pessoal Pra vocês aí Maravilhosa Que vocês possam curtir esse jogaço aí de 3 gols Jogo Da Copa Online aí Certo? Desafio Online Do empresário da Liga Espanhola Né? Então Vale muito a pena assistir aí Pra vocês que são inscritos já no canal Curte aí Meta aquele like maroto aí Quem não é se inscreva Nosso canal MyPES E no canal Clavico aí Pois estamos com uma parceria E vamos sortear Um PES 2018 Um PES 2018 Mídia Digital Para PS3 ou Xbox 360 Certo? Porém Temos que atingir a marca de 300 inscritos Assim que atingimos essa meta A gente vai fazer o sorteio aí Então não deixe de participar Concorra Se inscreva aí nos dois canais Ok? E vamos que vamos Espero que vocês gostem do vídeo Até a próxima Fui! E aí . . . . . . . . Estou em frente! 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 E aí Lomben Saito o tate em dirigirá-se Isso não é nada Não é nada Não é nada Bruno Pérez Pérez para o passear-lomben Não é nada 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 Bruno Pérez Bruno Pérez Aqui é o Loppen. Aqui é o seu braço. CL Red. E aí o time na cara que eu não vou. E aí. Aqui. E aí. 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 O que é isso? O espécieho está chegando. O que é isso? 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 O que é isso?